Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guitabazes do canal Que Se Paga Que Não Paga O canal que mais tem vencedores nas redes sociais Lindos depoimentos E eu convido você a fazer parte dessa família Ó, se inscreve no nosso canal aqui Ativa o sininho É só coisa boa, é só orientação Então eu quero te convidar a conhecer também aqui O nosso parceiro, o site da Amasa Onde vocês vão conhecer o maior portfólio De tintas do Brasil Entre outros produtos Pra que você entenda, né? Tendo álcool gel, verniz, spray Tem tudo que você imaginar Gel envelhecedor e por aí vai Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal Acredite Às vezes com falta de conhecimento Você constrói a sua casinha, né? E dá problema futuro, tá? E a gente vai falar sobre a resina E todo mundo já ouviu falar de resina base d'água É uma base de solvente E eu quero te apresentar essa resina aqui da Amasa É uma resina acrílica base de solvente Mas ela contém aí, né? Substâncias muito legais Ele é silicone e por aí vai E essa aqui é a resina da Amasa A base d'água Então eu vou te falar a diferença entre as duas E por que nós devemos aplicar Deixa eu pegar aqui a telha Pra que você veja o que aconteceu Vou pegar daqui a pouco, tá? Vocês vão entender Não tem como você ter aí a sua churrasqueira O seu telhado A sua fachada de pedra na área esquerda Que ela acumula aquela sujeirada Fungos, algas Então, é porque você não fez a proteção Então é muito importante que você faça a proteção Aí você me fala assim Flávio, mas eu vou comprar uma telha resinada já Show de bola Mas você tem que ver que o valor é quase três vezes mais do que uma telha sem estar resinada Não é verdade? Então vale muito a pena você comprar e aplicar uma resina no seu telhado Porque se você não fizer isso Dependendo do local que você mora Se é uma rua de chão Se é perto de indústria Se é aí que tem bastante trânsito Quando chover Vai descer aí Infelizmente, né? O nosso atmosfera contaminada Vai descer essa sujeira E vai acumular no seu telhado E vai ficar horrível Então a resina, ela ajuda a proteger Tanto o telhado Como as pedras que você aplica na sua fachada Show de bola? Mas a dúvida maior é o seguinte Flávio, mas vamos lá E qual que eu devo aplicar, né? Eu tenho que aplicar a resina base d'água Eu tenho que aplicar a resina base dissolvente Só vou te falar A resina base d'água, ela tem Ela não tem cheiro Ela tem um ótimo acabamento Ela tem um rendimento surreal Porque é bem leitosa Certo? E ela tem um brilho acetinado Ela tem um leve brilho, tá? Então, essa é uma das qualidades Que eu acho da resina A resina base dissolvente, né? Da base d'água A resina base dissolvente Essa aqui da masa, pra mim, é muito top Eu já testei Pra quem gosta, né? Churrasqueira Telhado Ela tem um brilho surreal Porque ela deve ter aqui uns componentes Que eu não sei falar cientificamente, né? Mas o Lopes fala no canal Nos vídeos da masa Ela além de ser super durável Ela tem uma composição aqui, né? E silicone E isso é legal Porque cria realmente uma película Eu já fiz um teste E eu falei pra minha esposa Olha como que isso é top Ao ponto de passar em cima Dos meus efeitos madeira Pra quem não sabe, né? A gente é um dos maiores canais De efeito madeira do Brasil E criar algo muito legal Que eu não tinha visto Com outras resinas Então, pra quem é decorador de parede Pra quem trabalha com churrasqueira Pra quem trabalha com telhado É muito boa, tá? Então, isso é muito legal E além de ter um alto brilho E ela criar um filme Sobre as superfícies, tá? Então, é isso que eu quero te chamar a atenção Flávio, ela tem cheiro Diferente da base d'água Mas ela também tem a durabilidade maior Do que da base d'água Porque ela tem Um componente que som mais forte Inclusive, essa aqui também É pra trajeto de pessoas Olha que legal Então, você pode aplicar Ensino de Ardosa Sobre pedra E outras coisas aí Onde vai ter o transo, né? De pessoas, ok? Tudo isso eu tô te orientando Por quê? Porque as pessoas compram errado E também, às vezes, né? Flávio, meu filho tem alergia Usa a base d'água Então, eu tô te orientando Como parceiro da masa E também como amigo Mas se você quer dar um acabamento top, né? Com alto brilho, né? Com uma resistência melhor Claro que a gente tem que usar A base de solvente Que é muito top, né? É muito boa Não quer dizer que a base de solvente Seja ruim A base de água seja ruim Mas você vai ter que fazer A reaplicação, né? Mais antes Do que com a base de solvente Ok? Espero que vocês gostam Mas a dica é muito top Isso ajuda muita gente Então, vamos lá Pedra, ardósia Telhado Tijolos aparentes Blocos aparentes Parede cimentada Piso Tá aqui, ó Tá? Rezinha na base d'água Rezinha na base de solvente Acrílica E de silicone Muito top, tá? E se você não é pra trânsito É pra proteger uma pedra Não pegada E você vai ter aquele leve brilho A sentinada Tá aqui, ó Inclusive eu uso muito ela Pra fazer os meus efeitos decorativos Pra proteger tinta Parede pintada também, né? Protege muito Se você pintar a sua casa E quiser proteger a pintura Aplica uma resídua Mas aqui tá muito perfeito Isso aqui é muito top, tá? E é isso aí Que o Senhor te abençoe Nós somos a família Que mais cresce vencedores E eu te convido Ó, se inscreve no nosso canal E não deixe de ver aí, né? Todos os produtos que tem na Masa Que vocês vão ficar maravilhados Acredite Pra tudo ter uma solução E o Masa tá muito valido Valeu, gente Um abraço Se faz aqui no Pag